Verão chegando e eu separei pra vocês aquele kit de suplementação que vai te ajudar a ganhar massa muscular e ainda mandar aquela gordurinha chata embora pra te permitir dar aquele rolê no shape na praia. Então pessoal, acessa o link na descrição aqui, adicione ao seu carrinho whey protein de 1kg, creatina de 250g e um rote termogênico com 60 cápsulas. Ao fim da compra, utilize o cupom ICA e pague aproximadamente R$180, você não pode perder. Whey, creatina, rote termogênico por R$180 com meu cupom ICA. Acesse a Growth e não fique de fora. Valeu, vamos continuar. Então, partindo agora pros bíceps, né galera? Finalizou aí com 5 exercícios pros tríceps, ele vai fazer a famosa rosca alternada aí com alter e é um exercício muito bom e uma coisa que eu quero que vocês reparem é esse balançado do Regan que ele fica tipo um mamulengo assim, aquele boneco do posto, de um lado pro outro. Eu vou falar novamente o que é que eu acho, galera. Eu acho que isso aí é intencional pra que ele tire o apoio, né? Ele não consiga, não deixe o braço apoiado no tronco pra que o balançado não tire um pouco a força dele ali. Então, quando ele tira o apoio, o antebraço fica livre aqui de lado e você consegue aí concentrar ainda mais no bíceps, viu galera? Então, eu acho que é isso. Pode ser. Eu conheço alguns caras que realmente fazem isso. Então, por isso eu acho que essa talvez seja a estratégia do Regan, que ele fica lá só no mamulengo assim, ó. Só no balancete, ó. E agora ele vai fazer unilateral, né? Novamente aqui, ó, rosca alternada. Dessa vez, um por um, né? Unilateral. Primeiro o braço direito aí, depois o braço esquerdo. E fica a questão, né? Será que ele começa pelo direito? Por quê? Porque o braço, entre aspas, mais fraco, o lado que não é dominante do físico dele, ó. Vejam que agora não tem um balancete porque é unilateral, mas vejam que ele continua um pouco inclinado, ó. Aqui, ó, o braço não tá colado ao tronco. Então, fica livre pra que você tente concentrar o máximo ali na bicipeira pesada, plau, plau, até o final, galera. Beleza? Então, esse aí é o segundo exercício de bíceps. O primeiro foi simultâneo, né? Uma por um, unilateral, né? Simultâneo não, unilateral. O anterior foi alternado, né? Um, outro, um, outro. Esse aí é tudo de uma vez no lado esquerdo e depois tudo de uma vez no lado direito. Beleza, galera? Segundo exercíciozinho aí pra bíceps, certo? Concluindo aqui, vamos passar pro próximo. E o vídeo já tá terminando, galera, porque, pô, no próximo exercício, se eu não me engano, ele vai sofrer um acidentezinho brabo aí. Acaba que, pô, prejudica a mão. Eu não sei até que ponto... Não sei a gravidade desse acidente, mas acontece uma besteira com ele aqui. Vocês vão ver já, já. Ó, vejam que novamente, galera, ó, detalhe importante pra gente, né? Que eu também preciso aprender bastante pra conseguir melhorar. E, pô, fazer esses vídeos tá sendo muito bom, porque eu compartilho com vocês ao mesmo tempo que consigo aprender. Vejam, na rosca alternada, ele fazia aquele balancete pra tirar o apoio do braço, do tronco e aí concentrar mais no bíceps. Quando ele foi pra unilateral, ele continuava... Ao invés do balancete, ele ficava inclinado de um lado só. Então, novamente, tirava o apoio. E agora, ele faz essa rosca aí, que eu não sei o nome, mas é um exercício excelente, onde ele, novamente, não tem apoio nenhum. Então, o que é que a gente tá vendo? Ele não usou barra, né? Não usou nada que mantesse ali os braços dele rente ao tronco, galera. É sempre o braço livre ali, ó. Só a pauleira total no bíceps, ó. Vejam. Esse aqui, geralmente, a galera diz que foca muito no pico do bíceps, né? Então, novamente, ó. Não tem apoio. Aqui é o movimento do antebraço, né? Fazendo a flexão e extensão e aí tentando concentrar o máximo no bíceps. Terceiro exercício pro bíceps aqui do treino do Regan Grimes. Então, ó. Do outro lado aqui agora, tá vendo? Ó. Então, exercício excelente. Acho que não vejo tanta gente utilizando, porém, é um exercício muito bom. Terceiro exercício aí. Vamos embora pro quarto exercício, pro vídeo não ficar tão longo. Guardou o peso, hein, rapaziada? Lembra? Guarda a porcaria do peso, velho. E agora, ele novamente vai nos fazer inveja com a Rosk Scott unilateral, galera. Rosk Scott unilateral, fazendo aí com a concentração total. Vejam que o braço dele já tá cheio de sangue, então ele, pô, não consegue nem contrair mais. Igual foi no último exercício de tríceps, que ele não conseguia fazer a extensão completa. Agora, pro bíceps, vejam que o antebraço aí chega numa limitação devido ao fluxo sanguíneo muito alto no braço do Regan Grimes. E, cara, eu recebi um comentário sobre isso, ó. Ele vai fazer mais uma sériezinha aqui. E no meio aqui dessa rosca, não sei se foi soltando o peso, como foi. Eu sei que ele machuca a mão aí, velho. Vai sair sangue pra caramba. Eu vou colocar na parte pra vocês verem aqui. Porque finaliza o treino, né? Aqui, ó. Vou voltar um pouco, ó. Já tá sangrando a mão dele. Vamos voltar pra gente ver se a gente pega, ó. Tá fazendo ali. Ó, deu um bip fazendo ali, malandramento. E alguma coisa acontece. Eu não sei, velho. Eu não reparei, ó. Ele tá com a mão no bíceps, depois tira ali, ó. Ah, cara. Acho que foi isso aqui, velho. Ó, se liga. Ó, ele vai tirar a mão daqui e vai botar a mão aqui embaixo, ó. Quando ele traz esse ferro aqui, tá vendo, ó? Quando ele traz esse ferro, eu acho que pega com o dedo dele com tudo aí, ó. Baixou a mão. Quando volta, ó. Plau! E aí, ó, a merda. Automaticamente já tem bastante sangue, ó. Inclusive, ele para o treino, galera. Eu acho que ferrou a unha do Regan Grimes. Cortou mesmo. Não é nada, ai, meu Deus, você vai morrer, não. Mas interrompeu o treino dele, ó. É tão tal que ele vai pro banheiro, lava lá, né? Se fosse aqueles hardcore das antigas, tinha chupado o sangue todo e voltado pro treino. Mas aqui, ó. Ó o hematoma já, tá vendo? Inclusive, tá um pouco meio roxo. Então, lascou a cabeça do dedo e isso aí foi o fim do treino do Regan Grimes, né? Então, ele fez 5 pra tríceps e aí ele fez 1, 2, 3, 4 pra bíceps. Não sabe ao certo se ele ia fazer mais ou não. Só que aí ferrou o dedo e finalizou o treino de braços. Então é isso aí, meus amigos. Esse foi o treino de braços do Regan Grimes. O vídeo ficou bem grande, mas eu acho que ficou legal pra todo mundo. Se tu gostou, cara, deixa um like pra mim aí. Fortalece se inscrevendo no canal e compartilha com a rapaziada pra tá aprendendo aí, pegando os macetes dos gringos nos treinos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Grande abraço, até a próxima e fui!